Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World na nossa tribo das crianças despreparadas e o pessoal tá curado aqui até que enfim né, acho que só o Jefferson que tá deitado ali porque ele saiu na porrada com alguém. É, saiu na porrada com o Kenta. É, o Kenta tá de armadura de placa né mano, você foi corajoso aí. A Carolina tá fabricando ali, cadê o Marfim? Marfim era pra tá detonando o mecanoide né. O que você tá aprontando aí Marfim? Tá costurando? Por que você tá costurando? Eu pus costura em primeiro lugar e depois fabricação né. Tá, costura tudo, você vai pra costurar, depois você vai pra fabricação. Tô precisando de alguém pra costurar mesmo, já faz um tempo. Inclusive foi por isso que você veio pra base, olha o tanto de coisa aqui dos mecanoides do episódio passado. Mecanismos sensoriais. Os sensoriais eles são os bons né. Eles dão dor, mas ao mesmo, é eles mesmo. Eles dão a dor, mas ao mesmo tempo. Eles dão um buff aí na visão, audição, fala. Tá escrito aqui ó. Mais 20 de dor, mais 50% de visão, mais 50% de audição, mais 50% de fala. Mais 30% de manipulação. E a taxa de queda de necessidade de repouso, 70%. Os caras viram o bichão né, mecanismos sensoriais né. Ao contrário dos fibrosos né, os fibrosos detonam. E o Jefferson pegou a inspiração de cirurgião, de novo. O Marfim veio acalhar na base viu mano, tava precisando de alguém pra fazer esses trampos. 6.6, vai subir rapidinho aqui a fabricação dele. 45 anos, é novo. Olha lá, vai fabricar tudo que eu preciso de matéria. Inclusive deixa eu até ver o que que é as coisas que faltam. Camisa de botão, só mais uma. Fogo, eita que tempestade bruta. Essa é bruta. Ó, minha segunda oficina já tá aqui. Tudo certo aqui, por enquanto. O que que tem de animal, vida selvagem? É, o enguinha tá ocupado pesquisando. Ó, só porque eu falei, plaste aço. Aê mano, agora sim. E não é tão longe, hein. Quando eu clicar aqui pra fabricar a broca, mostra exatamente onde é. Aí ó. Já já eu vou ter aço suficiente. Deixa eu só puxar um cabo até lá. Até aqui. Subsolo escaneado, aço. Tem umas escaneamentos que são aleatórios, tá? Ó, aqui é pertinho, ó. Essa aqui dá pra colocar aqui, ó. Opa, essa é grande, hein. Energia. Até aqui. Beleza. Precisa de mais aço, né. Vou precisar ir lá pro outro mapa pra minerar aço. Na verdade eu tenho aço lá já pra buscar. O mosquito tá devagarzão. Viajando na folha de fumo. Ele perdeu a perna direita. Ah, legal. Tem que implantar aqui uma perna nele. Implantar perna de pau direita. Vai lá, meu filho. Vai deitar lá pra ser operado. Por isso que ele tá lerdão. Deixa eu ver se tem mais alguém que perdeu alguma parte do corpo aqui. Dedo médio e direito. Não. 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 Olho direito do Jefferson. Não tem problema. Kenta também não. Ele nos curou da gripe. Fala nisso. Deixa eu botar os trabalhos dele de... De médico aqui de novo. Aí, pra ele fazer a cirurgia, né? Esse grupo caçador de humanos é onde? Ih, é lá do outro lado. Putz, o Jefferson perdeu a inspiração de cirurgião, hein? Vacilei. Podia ter usado. Agora já foi. É, mais uma vez eu tô sem aço, né? Mas eu tenho bastante material aqui pra... Putz, eles construíram outra arma por cima. Agora que eu me... É, opa. Praga aqui. Os bichos comem com praga. Olha lá. Olha lá. Ah, deixa eu ir pros bichos comerem, então. É, mosquito. Se curou da incapacidade de andar. Já trocou a perna? Já foi, mano. Perdi a operação. Múfalo deu a luz. Beleza, tá voltando meus múfalos já aos pouquinhos. Você ainda tá costurando, mano? Tá costurando rapidão, né? Só o Alexandre pode fabricar o casaco. Mentira. Peraí, tá qualquer trabalhador. Ah, é porque tem esse casaco aqui. Cancela, então. Eu tava precisando de roupa. Camisa de botão tá saindo uma atrás da outra. Eu tava precisando do cara costurando. É, eu tava vacilando. Tava faltando o costureiro. Olha lá, vestiu o casacão. Na verdade, a prioridade seria aqui, né? Na fabricação. Mas tá bom, ele vai fazer os trampos dele ali. Depois ele vai direto pra parte da fabricação. Ieda, marfim aqui, ó. Depois que ele costurar. Três. É. Deixa ele primeiro fazer forja e costura. Mas se ele tá fazendo forja, por que ele não tá derretendo o aço? Faz bloco de pedra, funde itens. É fabricação que é funde... Caramba, por que que funde não tá na forja, mano? Esse jogo é meio doido às vezes, né? Falta um móvel aqui. Tá tudo bagunçado os móveis. Mas depois eu arrumo. Tô preocupado com esse marfim aí. O que que falta, mano? Por que que ele não termina logo os negócios? Deve ser uma touca. Um casaco e um fio do diabo. Ô, louco. Ainda tô com parede de madeira aqui, né? Extremamente impressionante. Extremamente impressionante. Isso aqui? Tá errado. Copia essas configurações e cola nesse outro aqui. Nossa, fazia tempo que eu não vi uma cápsula de escape. Nossa, fazia muito tempo. Arthur. O que que você tem de bom pra nós? Perfil. Dormioco rápido abistêmico. É um médico. Não combate incêndio e não socializa. É, mano. Vai morrer aí. Acho que não tem nada pros colonos fazerem aqui, né? Até mesmo porque... Isso aqui vai ativar sozinho. O javali é aqui. Minhas armadilhas destruíram tudo, né? Nossa, por isso que eu tô vendo que tá sobrando madeira. Como que tá sobrando madeira, Marcelo? Aí. Relacionamento. Há pessoas que têm relacionamento com grupos nativos. Mosca. Enteado de Elonos e filho do Kenta. O que que você tem de bom, Mosca? Assombrosamente feio. É do nono é... Ih, mano. Você vai passar aí mesmo? Só passou. Tá, tô preocupado com outras coisas aqui. Depois a gente vê isso. Não, não posso recolher porque já tá dentro da área de... De estoque. Eu tô pesquisando já a fabricação, tá? A pesquisa da torre de urânio aqui já foi feita. O que que falta esse maluco aqui, mano? Que ele nunca termina a costura. Sempre tá faltando camisa de botão. Urânio. Caiu aqui, hein? Aqui dá pra escavar. Aqui tem aço. Aqui tem aço. O Ricardo do Marfim. Deve ter subido já. Subiu um ponto já. Subiu um ponto. É o bichão mesmo. Bom, vamos esperar um pouco aqui agora. Bom, então. Depois de um tempão aqui aguardando aqui. As fabricações, né? Um aldeão se juntou, mas tá lá do outro lado lá. É a irmã do Marfim. O Marfim acabou de entrar. Falou, ah, chega junto que a galera é gente boa. E aí ela veio também. Deixa eu montar uma caravana aqui. Pra trazer ela pra cá. É... É aqui, né? Formar caravana. O que eu posso levar daqui? É bom não tentar levar nada, né? Pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Pode vir pra cá que seu irmão tá te esperando. Confirma. Ok, tanto faz o lugar. Aí. Aldeã se junta. Carlágua. Tá bom. Já já ela chega. Ou não? Já. Já tá aqui, já. Temos mais um morador. O que que ela faz de bom? Pera aí. Vamos olhar no perfil dela que é melhor, né? Corredora covarde. É. Planta. Ah, legal. Um covarde de corpo a corpo. Vai plantar, né? Trabalho. Deixa eu só mudar a restrição dela aqui. Copia e cola. Aço de novo, hein? E essa é mais perto ainda. Eita, nós. Dentro da base. Só que isso aqui dá infestação, né? Cuidado com isso aqui dá infestação. Mas beleza, vamos lá. É... Carlágua. Trabalho. 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 Um, um. Básico não. Vai ficar na agricultura. E na poda. Beleza? Se não tiver nada pra fazer, faxina. Esse vai ser seu trampo daqui pra frente. Por enquanto, pelo menos. Eles já estão construindo as paredes já. Por que que essa área ficou sem teto? Hum. Ok. Tá chegando gente aqui, hein? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze pessoas já. Caminha da Carlágua tá ali. Coloquei o... O marfim. Trumbos raros. Não é aqui. Pô, a zumbi do alto, mano. Pra me lascar mesmo, né? Zumbi do alto é mancada, hein, Randy? Mancada braba. Tem guia, continua nas pesquisas, né? Vai quebrar, hein? Nossa, zumbi do psico alto, mano. Menos trinta. Ah! Sete horas, já passou. Menos trinta é sacanagem, né? Hipotermia. Como assim, hipotermia? Agora eu fiquei sem entender. Quatro graus. Menos quarenta, vinte e nove. O marfim tá no osso. O colapso extremo vai rolar. Tem guia também. Os casados não, os casados estão de boa. Esses bichos que entraram novo aqui, eles têm que ir pra área de animais, né? Nossa, esse zumbi do alto aqui tá acabando comigo. Eu preciso de aço, mano. Então, marfim, não vai ter jeito, não. Trabalho. Aí, já tá, já. Tempestade de raio. Tá uma beleza isso aqui, hein? Ah, ele tá fabricando as medicinas boas. Quanto falta pra ele terminar aqui? Seis de trinta. Não, suspenda isso aqui por enquanto. Pode suspender por enquanto aqui a fabricação de droga. Hipotermia. Menos três. Em guia. Estranho. Ele não deveria vestir o casaco automático? No frio. Tem alguma coisa que tá forçada? Tirar forçada. Eu tô no meio do inverno, mas... O bicho pegou ali, hein? Menos 26 agora, suporta. Ok. Acabou o zumbido? Acabou. Comerciante de produtos variados. Não é aqui. Ah, é uma nave. Quenta. Preciso de aço. Vamos lá. Se eu comprar todo o seu aço... Que é mil e cacetada? Ah, 3.467. Eu preciso abater agora esse valor aí. O que eu tenho pra abater esse valor? Vixe, eu vou ter que vender meus tecidos ali, hein? Casaco pertecido. Vai pro saco. As camisas? Não. Toca de lã? Não, tá... Não, não. Capacete, tipo, sci-focus. Também não. Ouro, não. Eu vou ter que vender os couro, né? Droga. Jade. Vamos começar a bater isso aí. Urânio eu tenho um pouquinho. Plastiaço, não. Muito ruim depois conseguir plastiaço. Ainda mais agora, que os mecanoides não dropam mais. Mano, braço de broca, reduzidor circadiano, cerveja eu não tenho, madeira ele não compra. Camisa de botão, excelente. Vender, vender. 51, 51. Vixe, Maria não abateu nenhum. Baseado de fumo. Opa, deu uma quebradinha aqui agora, hein, no valor. Pele de trumbo, 281. Não. O resto... Tá na hora de vender isso aqui já, né? Tô enchendo meu saco já. Ainda saindo lucro ainda. Lucro não, né? Vamos comprar esses... Ainda tô devendo 25. E se eu comprar os componentes avançados que eu vou precisar depois também? 311. Vender aqui um filho do diabo. Menos 7. Tá bom. Pra mim é um bom negócio isso aqui. Confirma. Larga esse aço aqui pra mim, mano, que eu tô precisando. Onde caiu? Meu Deus, fui roubado. Não é aqui. Cadê o aço? Tá aqui. Beleza. Muito componente. Componente avançado. Aço. Tá precisando desse aço, hein. Esse aço aí eu tava precisando. Eu vou ter que suspender a pedra mesmo, Marfim? Porra, mano. Tá bom. Esse aço aí vai quebrar um galho pra mim. Ó. E agora, qual que é o trabalho pra vir operar isso aqui? Não é mais mineração, né? Mudaram. Não é mais mineração. No caso, quem deveria operar isso aqui seria o Truta. Né? Que é... Tecnicamente ele é o meu melhor minerador. Mas eles deram uma mexida nesse negócio aí. Eu não sei exatamente agora como funciona. Eles vão atacar imediatamente. É, enganei você de novo, Brand. Bom, vamos finalizar esse episódio por aqui. Tô quase terminando a fabricação. E aí, já já a gente vai pras partes biônicas. Acho que já mais uns três episódios a gente consegue. Se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, já 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 já